Eu tô no terceiro mês, quem não pagou a pensão já todo dia Me pula uma grana pra mim, patrão Me pula uma grana pra mim Eu tô com fé, dentro da prisão Eu tô no terceiro mês, quem não pagou a pensão já todo dia Me pula uma grana pra mim, patrão Me pula uma grana pra mim, patrão Me pula uma grana pra mim, ex-mulher É pra sempre que tiver prisão Me paga a pensão, leva um jeitinho do seu curso Me pula pra garregão Se não puder parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer bebê, tudo não tem jeito Ajoelhoso, vai ter que rezar Seguro o superfino, galera, só você vai ter que passar Eu tô com fé, dentro da prisão Eu tô no terceiro mês, quem não pagou a pensão Me pula uma grana pra mim, patrão Me pula uma grana pra mim Eu tô com fé, dentro da prisão Eu tô no terceiro mês, quem não pagou a pensão já todo dia Me pula uma grana pra mim, patrão Fica só um grana aí, meu irmão Arrozinho, dá boa demais Arroz, vamos lá, vamos lá, vamos lá Arroz, vamos lá, vamos lá, vamos lá Arroz, vamos lá, vamos lá Arroz, vamos lá, vai lá